Festival do Crato, artesanato, gastronomia e muita música. Antes de mais estamos aqui com o caso do estreia Funk Connection. Quais são as expectativas para logo à noite? Nós esperamos que esteja muita gente e acima de tudo muita gente com vontade de dançar porque a nossa ideia é vir fazer a festa ao Crato e não saímos do palco enquanto não tiver toda a gente a dançar. É um bocado essa a nossa expectativa, festa, dança e um bom momento, boa diversão. Um festival que traz largas, centenas de pessoas, um convite para quem está lá em casa? Para quem está em casa, venham cá ver, se não quiserem sair, vejam na televisão aqui do Crato, não sei se dá em direto ou não. Não, mas saiam de casa para estar um dia lindo, vai estar uma noite ótima e venham ver que a festa é boa aí. Vão curtir. Querem desvendar um pouco do que é que vai acontecer logo à noite com o caso do estreia Funk Connection? Olha, vamos mostrar em primeiríssima mão o nosso álbum que vai sair em setembro. Todos os nossos originais, também outros temas clássicos da história da soul e do funk que fazem parte do nosso espetáculo. Vai ser, para todos os amantes de música, vai ser assim uma viagem no tempo, até o tempo dos blues, do rhythm and blues, de James Brown, da soul e do funk. Vai ter muito soul power, vai ser assim um bocado uma festa, mas com muita energia de banda ao vivo. Em grande, em altas. Em altíssima. Quem quer vir para o palco dançar? Quem quer vir para o palco dançar? Sentir a vibração dos instrumentos. Entra ali, entra aqui. Vamos embora, pessoal. Toda a gente para o palco. Vamos embora. Vamos embora. Avança, avança, avança. Rápido. Toda a gente. Bonitinho para este lado. Vamos, people. Avança. Get down, get down. Everybody know. Get down, get down. Everybody know. Get down, get down. Avança. Get down, get down. 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 Get down. Get down, get down. Why am I shooting? Get down, get down. Why am I shooting? Get down. Vai abaixo! Vai abaixo! Todos os dias vai abaixo! Todos os dias vai abaixo! Grato, vai abaixo! Vai abaixo, Grato! Vocês também! Vai abaixo! Então a história Get down! Get down! Get down! Get down! Get down! No palco! No palco! Toda a gente embaixo! Toda a gente embaixo! Toda a gente sentado, ajoalhado! Toda a gente embaixo! Toda a gente observa a lei do peito! Get down! Get down! Faça um barulho! Eu vou contar até quatro E vamos tocar o céu! É exatamente isso que a música faz por nós! Tocar o céu! Estão prontos? Mas para isso acontecer, toda a gente tem que ir abaixo! Toda a gente, por favor! Toda a gente tem que ir abaixo! Por favor! Toda a gente tem que ir abaixo! Get down! Get down! Vamos embora! Voluntários à força! Militares forçados! Toda a gente com o prótese! O senhor, o senhor aí à frente! Toda a gente com o reumático! Estão prontos? O senhor, o senhor aqui há menos! Vamos fazer um ensaio! Eu vou contar até quatro! Exato! E vamos tocar o céu! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Oh, vai abaixo É o autêntico anticlimax Ok Vamos em baixo Ok Conseguimos 50% Grato Grato Azei Aqui é a frente, aqui é a frente, aqui é a frente. Vamos embaixo, 100%. Vai abaixo, vai abaixo, vai abaixo. Deixam, deixam, deixam. Vamos embora. Agora não há hipótese. Toda a gente embaixo. Arranjem espaço. Peçam licença. Sejam educados. Isso, lá atrás, lá atrás, ao pé do bar. Larga a cerveja. Olha abaixo. Are you ready? Are you ready? One, two, one, two, three, four. Come on! Hold on! She's what she got! Get John! 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 All right! Adelaide! John will get down! Woo! Salva Palmas! Grato! Faça o barulho! Obrigado, Grato! Obrigada! Que é o clima do nosso amo! Muito obrigado! Muito obrigado!